O que a gente quer é ver você de Chevrolet, Vale Sul, excelência em Chevrolet 3819900 A Vale Sul tá pronta pra te surpreender. Se você tá querendo um carro zero quilômetro, um carro barato, prático, útil, econômico, tá aqui, do nosso lado. Celta, Valker, conta pra gente as vantagens de ter um Celta e as vantagens de comprar na Vale Sul. Olha só, carros à planta entrega, taxas especiais 0,89, estamos com as taxas super baixas aí agora, aproveita esse final de semana. Nossa equipe tá totalmente preparada pra atender vocês, com avaliação super especial. Venha pra cá. Olha, traz o teu seminovo também, porque eles avaliam na hora e entra como parte de pagamento. Agora, disponibilidade de cores você tem também? Todas, todas, todas. A pronta entrega. Duas portas, quatro portas, a pronta entrega. Venha pra cá que nós vamos surpreender vocês. Olha só, se você tá querendo comprar um carro hoje pra sair com ele, hoje, hoje não, saiba amanhã, porque daí eles limpam o carro pra você, fica tudo aquele cheirinho maravilhoso. Venha buscar o seu carro aqui na Vale Sul. Aqui é a Avenida das Torres. 1.440. E o telefone daqui? 3.819900. É a Vale Sul, aqui em São José dos Pinhais. Vem pra cá. Vem, é.